Oi gente, estamos aqui para gravar o mod Friday Night Funk Paint Friday Night Funk no Paint, maravilhoso! E as monstras também são maravilhosas Parece alguém que tem problema cantando Aqui ó, vamos fazer o Week 1 Vamos fazer a semana 1 E só a semana 1 nesse vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.